Olha, após julgamento do plenário da Câmara Municipal de Simões, Vailson, Valdenado em nascimento, foi condenado a mais de 17 anos de prisão pelo crime de feminicídio. Vailson foi acusado de assassinar a tiros a ex-companheira Rosielma Raimunda de Souza em 2017. 17 anos, matou na bala, hein? Não vai ficar nem oito anos preso, né? Vamos ver com o Danilo Eliezer na tela do Pancadão. Vamos lá, tá com você, Danilo? Acusado de praticar um crime brutal, o réu Vailson Valdemar de Carvalho Nascimento foi condenado a 17 anos e seis meses de prisão pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Simões. Vailson foi denunciado pelo Ministério Público por assassinar com vários tiros a sua ex-namorada, identificada por Rosielma Raimunda de Souza. O crime aconteceu em junho de 2017, em um bar na cidade de Curral Novo do Piauí. Após sete anos do crime, o julgamento aconteceu na segunda-feira, dia 27 de maio, e durou cerca de 13 horas. O júri foi presidido pelo juiz Cleiton Rodrigues e condenou Vailson pelos crimes de feminicídio por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O réu, que está em liberdade, confessou o crime durante seu interrogatório, que foi feito de forma virtual. A sentença, no entanto, não foi satisfatória para a família da vítima. Nossa equipe conversou com a mãe de Rosielma, que mesmo elogiando o empenho dos advogados, relatou que o sentimento de injustiça ainda permanece. Eu não vi justiça de jeito nenhum, para dizer a verdade a vocês, porque ele foi condenado a 17 anos e 6 meses mais, para responder em liberdade. Eu não acho que isso seja justiça. Então, eles alegramam que ele está depressivo, ele não está depressivo, eu sei que ele não está, até porque os remédios que ele apontou lá não é remédio de depressão, eles não apontaram o laudo psiquiátrico que viesse provar a depressão dele. Então, eu não acredito nessa condenação. Essa condenação, para mim, não existiu. De acordo com o advogado da acusação, Kleber Curica, o réu ainda pode recorrer à sentença. Por conta de ele estar respondendo o processo em liberdade, por força de um habeas corpus, que ele teve preso em 2017, entre 2017 e 2018, o juiz, presidente do tribunal, do júri daquela comarca, concedeu o direito dele a responder eventuais recursos em liberdade. Um trânsito em julgado vai ser lavrado por a execução definitiva do acusado e, caso não haja mudança, que a acusação acredita que não haja mudança também sobre a pena aplicada ao acusado, ele deverá inicialmente responder o processo no regime fechado. Nossa equipe tentou contato com os advogados da defesa, mas, até o fechamento dessa matéria, nós não obtivemos retorno. Pois é, mais uma pisada de bola da justiça brasileira, né? Para a gente guardar e ficar pensando, né? Como é que uma pessoa mata outro na bala, com equipe sem dar direito à defesa, e vai pegar 17 anos e ficar respondendo em liberdade? Ah, tenha dó, vocês aí da justiça, viu, rapaz? Tenha dó. Tenha dó. Como é que fica uma família? Como é que fica uma sociedade vendo a coisa dessa? Como é que fica o estado do Piauí? Esse estado do Piauí realmente é complicado, viu, no que diz respeito a esse aspecto chamado justiça. Horrível a situação dessa. Um crime contra a vida humana. O feminicídio, o crime que tem essa qualificadora. Horrível. E ainda pega uma penazinha branda dessa e um favorecimento desse. Isso é vergonhoso, vergonhoso para o nosso estado. Horrível. O Brasil não precisa disso. Por isso que muitos homens por aí fazem... Quanto a pena for branda, o crime corre do jeito que o diabo quer. Essa é a verdade.